Professor Leandro aqui, bem-vindos ao Guitar Team TV. Hoje eu vim falar mais um pouco sobre palhetada híbrida e se você não assistiu o vídeo anterior, clica aqui para assistir ele. Nele eu expliquei os conceitos da palhetada híbrida e também pessoas que utilizam e várias outras coisas relacionadas. Eu trouxe mais uma frase para a gente treinar a palhetada híbrida e eu queria mostrar para vocês. Ele tem dois níveis, vou mostrar primeiro de uma forma, que foi como eu toquei no começo do vídeo, e a outra forma logo em seguida. Agora vamos para o primeiro exercício, ele é um pouquinho mais difícil, então vamos lá. Esse primeiro padrão fica na escala Dondin de Si, e a mão direita fica dessa forma. A divisão da palheta, do dedo 2 e do dedo 3, vai ser igual para todo o exercício. Então, independente do padrão, elas vão tocar exatamente na mesma corda, entendeu? Então fica dessa forma. A palheta vai cuidar da corda Lá, o dedo 2 dá a corda Ré, E o dedo 3 na corda Sol. O padrão lento fica dessa forma. Daí você repete essa mesma ideia três vezes. Então, tem uma variação nesse finalzinho aqui para voltar para o primeiro compasso, e assim você conseguir fazer um ciclo com o exercício. diferente né? Essa variação fica assim... Então recomeça todo exercício fazendo isso em um ciclo. Ele inteiro fica assim... Agora eu vou mostrar a segunda frase com uma aplicação diferente, mas ainda no mesmo padrão. Agora essa aplicação mais simples vai ser sobre um Fá, mixolídio. Se você quiser um conteúdo mais completo, mais detalhado sobre o que aconteceu nesse exercício, deixe o seu e-mail nos comentários né? E nós disponibilizaremos para você. Agora eu vou demonstrar essas duas ideias sobre um vamp em Fá 7. A primeira eu vou utilizar o exemplo em Dondin, que eu fiz, e depois o outro exemplo. O segundo exemplo na escala de Atom. Nesse vídeo eu quis mostrar muito além da técnica né? Eu quis mostrar que você consegue também aplicar isso de várias formas diferentes né? A palheta da híbrida é muito mais um recurso do que qualquer outra coisa né? Então, essa foi uma forma que eu achei de aplicar o exercício que eu criei. Gostou do vídeo? Tem alguma sugestão? Deixa nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro som! E aí